Conhecimento é poder. Se tens informação, vais passar uma imagem de confiança ao cliente. Por isso procura estar preparado e investiga e tenta saber tudo o que possas saber sobre o teu hotel e a marca que representas. Investiga! Conheces todos os horários, conceitos e metodologias de todos os teus atletas? Mas primeiro vamos conhecer um pouco mais das nossas marcas e dos nossos hotéis. A NH Hotels, parte da Miner Hotels, tem 8 marcas num universo de 600 hotéis a nível internacional. Em Portugal temos 5 marcas e um universo de 17 hotéis. Ora, estou aqui para vos contar um pouquinho a história de como é que surgiu a marca Tivoli. Ora, a marca Tivoli data de 1933, pela mão de duas grandes famílias, a família Cardoso e a família Machado, que ergueram este império, que nós conhecemos hoje em dia. É uma marca praticamente centenária. É uma marca que é mundialmente conhecida e procurada não só por figuras ilustres, nomeadamente, por exemplo, o Fidel Castro e o Dalai Lama. São duas de muitas, mas também por pessoas do mundo do espetáculo, não só nacional como internacional. E aí vocês podem ver claramente a dimensão do Tivoli e a dimensão que esta marca chegou. Esta marca, como vos disse, foi inaugurada em 1933, pela mão dessa família que eu já vos mencionei, com a inauguração do Tivoli Avenida Liberdade, que hoje é denominado Tivoli Avenida Liberdade. E aí 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 Eu vos referi há pouco na marca Tivoli data de 1933, mas não se resume apenas ao Tivoli Avenida Liberdade. Esta marca, como vos referi também já é internacional e nacional, como é óbvio, vocês podem contá-la em Portugal, em Largos, em Portimão, em Vila Moura, Sintra ou Coimbra. E em termos internacionais, já estamos baseados no Catar e no Brasil. Estou certo de que amanhã estaremos expandidos pelos cinco continentes e, portanto, como vocês podem ver, a marca Tivoli é uma marca sólida, robusta, poderosa e estou certo de que irá manter-se assim. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ora, esta marca internacional, como vos referi há pouco, uma vez mais, está baseada e já está assediada, é não só nacional como internacionalmente e, portanto, a Cat Hotel tem a sua especificidade, uns mais urbanos, outros mais de lazer, outros com nutrições mais exóticas, uns de coat e outros cinco estrelas, mas isso, o que... A marca Tivoli é uma marca que acima de tudo prima pelo serviço, pela paixão que os seus funcionários têm, naturalmente oferecendo vários segmentos e oferecendo várias ofertas dentro daquilo que é cada hotel em si, mas, sobretudo, este hotel foi construído e foi sustentado com serviço, com paixão, com dedicação, por todos aqueles que já saíram, todos aqueles que... Ainda cá estão, por todos aqueles que irão entrar. A marca Tivoli é isso, é paixão, é claramente serviço, é saber receber e, depois, naturalmente, como vos referi há pouco, que cada hotel tem a sua especificidade, cada hotel tem a sua oferta, mas, no fundo, o fundo Tivoli é isso, é coração, é paixão e é saber receber e saber servir bem as pessoas. Tchau, tchau, tchau.